Like a Dragon 8 Infinity Welch foi lançado no último dia 26 de janeiro de 2024. Ele chegou 4 anos após o lançamento de seu antecessor e acusa 7 Like a Dragon. O jogo está fazendo um enorme sucesso e já chegou até mesmo a alcançar de forma muito rápida 1 milhão de vendas no mundo inteiro. Um recorde na franquia. Posso dizer de forma adiantada que esse jogo é disparado um dos melhores jogos da franquia e está facilmente num top 3. Se querem descobrir o porquê disso, por favor me acompanhem nesta análise. Antes de eu falar aqui da história do jogo, pessoal, só um pequeno aviso. Eu vou chamar o jogo de Like a Dragon 8, pois assim é mais fácil pra mim e esse também é o nome verdadeiro dele. Aqui no ocidente, a SEGA chama ele de Infinity Welch, mas isso não tira o fato dele ser o oitavo jogo da franquia que não usa mais o nome Yakuza. Assim como o Yakuza Like a Dragon é o sétimo jogo da saga, mesmo não tendo 7 no nome aqui no ocidente, eu chamo ele de Yakuza 7 Like a Dragon. E devo lembrar pra vocês que Like a Dragon 8 não é uma porta de entrada pra franquia, pra novatos. Ou seja, se vocês querem saber a ordem da franquia, vejam o meu vídeo sobre a ordem da franquia Yakuza. Lá sim vocês vão ter toda a informação possível que eu passei pra vocês, até mesmo de spin-offs. Então se vocês verem algum youtuber aí falando que pode começar pelo 8 mesmo, pode começar pelo Gaiden, não caiam nessa. Vejam o vídeo ali da ordem dos jogos da franquia, beleza? A história de Like a Dragon 8 se passa 4 anos após os eventos do jogo anterior. Neste jogo temos dois protagonistas, o Kasuga Ichiban que foi introduzido no sétimo jogo e também temos de volta o nosso querido Kiryu Kazuma. Após os eventos do jogo anterior, Ichiban vive sua vida de forma muito boa, tendo estabelecido um emprego fixo e ele também está ajudando ex-membros da Yakuza a voltarem a viver na sociedade como civis, já que como sabemos no jogo anterior, o Kantojo e a aliança Omi acabaram, e isso deixou muitos ex-membros sem ter o que fazer. Após certos acontecimentos, Ichiban é informado que sua mãe biológica ainda está viva e que ela vive no Havaí atualmente, e por estar com certa idade avançada, ela quer ver o filho uma vez pelo menos. Ichiban então se prepara e vai pro Havaí em busca dela. E como dito antes, o Kazuma também está presente no jogo e por certos motivos ele também está no Havaí. O problema é que ele está com câncer e isso está deixando ele bem enfraquecido, e que torna também sua parte da história bem envolvente e muito emocional. E não gente, isso não é spoiler, isso foi mostrado nos trailers do jogo, então eu só estou juntando aqui algumas informações de sinopse e colocando aqui para fazer esse vídeo aqui, beleza? Isso não é spoiler porque estava no trailer do jogo. Então se você não viu o trailer, eu não posso fazer nada, porque estava no trailer, então eu não estou dando spoiler aqui, já que o próprio trailer mostrava isso, tá bom? Falando da gameplay e melhorias, pessoal, a gameplay é a mesma da base de Yakuza 7 Like a Dragon. A SEGA manteu o jogo como RPG de turno e vai manter assim por muito tempo, já que a franquia principal depois do 6, caso alguns não lembrem, eles acabaram trocando de Beating Up para a JRPG de turno. E diferente do Yakuza 7 Like a Dragon, a gente já vê algumas diferenças aqui no Like a Dragon 8, como por exemplo o fato da gente poder se mexer num círculo ali durante o combate, dando a chance para o jogador fazer uma estratégia melhor, ficando atrás dos inimigos, posicionando melhor ali os personagens da party, e melhorando meio que o campo de combate a seu favor. Eles também aprimoraram melhor ainda as habilidades dos aliados em questão de vínculos, ou seja, quanto mais vínculo você tem com seus aliados, mais habilidade você vai liberar lá no bar. E liberando essas habilidades no bar, eles acabam atacando em conjunto com você, quando você dá um ataque comum, ou quando você derruba no chão, eles vão lá e batem nos inimigos também. É possível também trocar de parceiro no meio do combate, ou seja, vamos supor que você está usando ali algum aliado seu, você quer trocar para um outro que também está na party, mas não está no combate, tem como fazer isso também. E graças a Deus a SEGA arrumou algo que irritava muito no Yakuza 7 Like a Dragon, que era o fato da IA dos aliados às vezes não funcionar. O que eu quero dizer com isso? Tinha momentos que a gente usava o turno do personagem, e ele travava em algum inimigo, ou algum objeto, e às vezes até bugava ali, ou ele perdia o turno pela demora de acertar o inimigo. Aqui no Like a Dragon 8 não. Se ele estiver atrás de algum objeto, ou qualquer coisa do tipo, o personagem já sabe disso, ele automaticamente já dá a volta no local, ou ele chuta alguma coisa que tem na frente dele para poder passar, e já vai lá bater no inimigo que você escolheu. Então não existe mais aquele negócio dos nossos aliados travarem no meio da ação, nem mesmo o Ichiban também, que também às vezes bugava no meio do combate. E esse é o jogo da franquia que mais temos personagens jogáveis, temos 10 no total, e desses 10 personagens, todos que conhecemos no Yakuza 7 Like a Dragon, estão de volta também. Inclusive o próprio Ichiban e o Kazuma ficam um bom tempo no jogo juntos também, na mesma party. O Kazuma mesmo, mais para frente do jogo, como já tinha sido mostrado na demo, ele tem uma habilidade que ele pode sair do modo combate de turno, e ir para o combate beat'em up ali, que dura por alguns segundos. Então vocês podem sair surrando todo mundo na tela, e isso é bem legal. E como eu disse antes ali no início do vídeo, temos dois protagonistas, certo? Então em certo momento do jogo, o Ichiban e o Kazuma acabam se separando, e o Kazuma também tem no seu gameplay a sua própria party, mas eu não vou mostrar aqui quem que são os aliados dele, porque aí eu estaria dando um spoilerzinho aqui, e não é essa a ideia que eu quero mostrar para vocês. Eu só estou comentando meio que do combate mesmo, beleza? Então se vocês tinham alguma dúvida sobre o combate de Like a Dragon 8, tá aí. Ele pega a base do set, melhora o que tem que melhorar, o combate é mais gostoso, mais fluido, e também um pouco mais rápido que o jogo anterior. E é claro, eles também manteram aquelas skills zoeiras, né? As habilidades dos personagens têm as mesmas do set, e tem algumas novas também. Uma mais engraçada do que a outra. Eles refinaram tudo o que eles tinham que refinar, eu realmente não tenho reclamações aqui. Falando rapidamente dos gráficos do jogo, pessoal, a gente vê sim uma evolução aqui, o jogo é mais bonito do que o Yakuza 7 Like a Dragon, e outros jogos aí da Dragon Engine, mas não esperem aquele salto absurdo, que nossa, meu Deus, ultra inovação, não sei o que, ou algo do tipo aí da vida que vocês encontrarem de argumento. Pois o foco dos jogos da franquia, não é ficar focando só na parte visual. A SEGA sempre foca mais na experiência do jogador, gameplay, conteúdo, então a gente vê um salto aqui, mas o salto nesse tipo de jogo não é obrigatório, a ponto de ser algo super inovador aí pra geração. Já que eles sempre reutilizam coisas em todos os jogos, e a parte gráfica sempre tem um pequeno salto. Então vocês não vão sentir aquela diferença gráfica, igual é do Yakuza 5 pro Yakuza 6. Mas óbvio, isso não é um problema como eu disse, já que o foco do jogo é outro. E claro né pessoal, como de costume, eu não poderia deixar de falar das cidades disponíveis em Like a Dragon 8. Aqui no jogo temos três cidades, a Honolulu, que é o Havaí, Yokohama, e a que tá presente em todos os jogos, Kamurocho. E como todos os outros jogos, temos vários minigames disponíveis aqui. Só que os que mais se destacam aqui, são três que foram feitos exclusivamente pra esse jogo do Like a Dragon 8. O primeiro deles que eu quero comentar aqui, é o Tinder Simulator, o E-Romance. Literalmente ali você conversa com pessoas que tem perfis ali, você vai tentando meio que se aproximar da pessoa, fazendo escolhas, pra ver se o Itiban consegue marcar um encontro online. Gente, é muito engraçado isso daqui, eu acabei marcando um encontro com uma pessoa, e quando eu cheguei na hora, era um gordão. Então o negócio é muito troll também. Vocês liberam esse minigame em uma das secundárias, e ele é genial, genial mesmo. Outro minigame que é destaque aqui no jogo, é as batalhas de Sujimon, que é literalmente um Pokémon Simulator. Aí a gente tem lá o torneio de Sujimon, tem como a gente recrutar outros Sujimons pra gente, pra gente poder usar nosso favor nas batalhas. Temos os mestres de Sujimons, que podemos encontrar no meio da cidade, e enfrentá-los também. Galera, isso aqui é uma loucura. É uma das paradas mais geniais, que eu já vi a SEGA fazendo num jogo da franquia. E por último aqui, temos a Ilha Dondoko, que é literalmente um Minecraft Simulator, misturado com Terraria, talvez. É uma ilha inteira a nosso favor ali, pra gente poder limpar ela, colocar coisas, chamar turistas. Então, nossa gente, é muito genial. Esses três aqui se destacam entre todos os outros, que a gente já conhece da franquia. Então, se há uma coisa que vocês provavelmente vão perder muitas horas jogando, são esses três minigames aí. Principalmente, os de Sujimon, e a Ilha Dondoko. E fiquem tranquilos, que sim, o Karaoke está de volta no jogo, e temos Bakami Tai. E aí Galera, falando agora do fanservice, é mais um motivo pra eu falar pra vocês não começarem a jogar a franquia pelo Like a Dragon 8, porque não faz sentido. Esse jogo aqui, ele tem muito fanservice e referências aos jogos anteriores, do 0 até o 7. E tanto a parte do Ichiban que a gente joga com ele, tem referências também de outros jogos e referências principalmente ao jogo anterior, que ele foi o protagonista principal, que foi o Yakuza 7. Com o Kazuma, é a mesma coisa. A gente tem muito fanservice, muitas recordações do passado, muitas citações. Alguns personagens antigos que eu não posso dizer aqui na review, aparecem também nessas recordações do Kazuma. Então mais uma vez eu digo pra vocês, esse jogo é recheado de fanservice e referências a todos os jogos da franquia principal. Não comecem jogando a franquia por esse jogo aqui. Vale muito mais a pena vocês fazerem toda a jornada lá do Yakuza 0 até o 7 e aí sim partir aqui pro oitavo jogo. E eu recomendo ainda vocês jogarem o Like a Dragon Gaiden antes de partir pro oito, que vai melhorar mais ainda a experiência também. Até mesmo personagens que apareceram em secundárias de outros jogos estão de volta aqui. E eu fiquei bem surpreso em três secundárias específicas que acabaram passando na história principal. Então, um conselho de um grande fã aqui da franquia pra vocês. Não comecem por esse jogo, sério mesmo. E por último galera, eu quero comentar aqui do balanceamento e dificuldade. A dificuldade do jogo não é difícil igual ao Yakuza 7. O Yakuza 7, se vocês lembram, ele era um jogo que era um pouco mais complicado. A gente tinha que farmar um pouco mais do que o comum pra poder se preparar em várias partes. Aqui no Like a Dragon 8, a gente consegue meio que avançar sem precisar parar pra farmar boa parte do jogo. Você só para pra farmar se você quiser se preparar. Em certos pontos que vai ter longas batalhas, o próprio jogo avisa o level que você precisa. E o seu equipamento, no mínimo, que precisa estar em que nível também. Então isso ajuda muito, é muito importante vocês ficarem de olho nisso daí. Vocês sabem a hora de parar pra dar uma farmada. Como eu parei em alguns momentos pra farmar antes do jogo pedir, então eu sempre tava preparado na maioria dos casos. O único momento do jogo que o jogo não avisa é na parte final, que ele não fala o level que você precisa exatamente pra aguentar lá o boss final. Eu fiquei um pouco surpreso lá, que eu estava nível 50 e eu não consegui derrotar o boss. Então eu acabei até cortando isso daí no meio da série. Esse vídeo em si foi apagado. Eu tive que voltar no autosave e ir lá pra dungeon me preparar e pegar um level maior. Eu peguei lá o level 60 e 58 com os aliados e aí sim eu consegui derrotar o boss final. Mas é claro, também melhorei um pouco os equipamentos. Não basta só pegar o level. Eu peguei, equipei lá com os itens bons pra todo mundo, personagens que eu escolhi, né? E depois eu peguei e coloquei as armas um pouco mais fortes também pra dar mais dano e pronto. Foi tranquilo. E o único momento que o jogo meio que trola o jogador é na parte final mesmo, que ele não avisa o level que a gente vai precisar. Fora isso, o resto do jogo inteiro eles conseguiram avisar de forma perfeita. Então sempre fiquem atentos nisso. O jogo pediu pra vocês se prepararem? Tá escrito lá o level e a arma que você precisa, o nível das armas? Mas façam isso, vão lá se preparar. Existe uma dungeon no jogo, tanto no Japão quanto no Havaí, que a gente pode se preparar, pegar itens, pegar XP. E isso aí vai ser muito importante também pra gente ganhar dinheiro durante o jogo. Então em quesito de dificuldade é só a parte final mesmo lá do boss final, que vocês vão ter que farmar um pouco mais do que o comum. Eu fiquei 4 horas upando do nível 50 até o 60, com o personagem que eu tava usando, né? E com os aliados que eu deixei eles nível 58. Lembrando que tem vídeo no canal aí ensinando como é que pega um XP mais rápido no Like a Dragon 8, sem depender das DLCs paga, tá bom? Vou deixar ele fixado aqui nos comentários, beleza? A minha conclusão, galera, é que Like a Dragon 8 aprimora tudo que foi mostrado no jogo anterior e acusa a sete Like a Dragon. A SEGA pegou e evoluiu muito bem todas as mecânicas de turno que surgiram no jogo anterior e deixou o jogo atual muito mais fluido, extenso e rico em conteúdo, dando novos ares fora do Japão com o Havaí com a cidade de Honolulu, que é tão viva quanto as cidades principais dos jogos anteriores. A narrativa e as aventuras que o jogo apresenta pra gente são profundamente envolventes, bem humoradas e bem sinceras. As minhas únicas reclamações de forma geral são duas coisas. A primeira é o fato do jogo vender o New Game Plus como DLC e até mesmo dificultar de forma proposital o farm de XP do jogador que não tem as DLCs, pra tentar forçar o jogador a comprar a DLC, que tem aquela dungeon que dá bem mais XP que a dungeon normal do jogo. E a segunda e última reclamação seria o fato do jogo em certos capítulos meter duas secundárias seguidas só pra estender o capítulo sem necessidade, sendo que só uma já estaria de bom tamanho. Fora isso, eu posso falar facilmente que Like a Dragon 8 é o ápice da franquia e está facilmente no top 3 melhores jogos da saga, sem sombra de dúvida. A história é uma das mais emocionantes e uma das melhores da franquia também. É um jogo recheado de fanservice para os fãs de longa data e podemos ver claramente que foi feito com muito carinho. E o que podemos fazer de agora em diante é aguardar a sequência daqui a alguns anos, já que novamente eles deixaram uma brecha em aberto para o futuro da saga. E o final vai criar com certeza muitas teorias na cabeça dos fãs. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se gostaram, não se esqueçam do like e compartilhem pra ajudar o canal. Beleza, gente? Valeu, até a próxima e tchau, tchau. E aí, gente? Você tem que fazer de pronto a fazer. Você tem que fazer de pronto a fazer. E aí E aí, vamos lá. E aí JAPANESE YAKUZA IN HAWAII EHA! Ha ha! Super! KAKUJA! KAKUJA! 俺は、ヤクザの過去を引き受ける。 お前には、ヤクザの未来を頼む。 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma